Estamos aqui no bairro São Raimundo, no bairro São Raimundo, no conjunto de noção da Conceição, como a gente conhece o conjunto. A população do bairro São Raimundo, já cansada de esperar pelas autoridades, resolveu fazer este mutirão. Alguns empresários doaram caçamba, um caminhão, uma caminhoneta. E a população do bairro, como vocês estão vendo, preocupada com a situação do lixo, preocupada com a dengue, com o inverno, já que as nossas autoridades não tomam providência para fazer uma limpeza na nova cidade, a população, a própria população do bairro, da cidade, se preocupa e faz este mutirão, como você pode presentear aqui no conjunto do bairro São Raimundo, conjunto noção da Conceição, do bairro São Raimundo. Está nesse momento acontecendo um mutirão no bairro, onde a própria população é quem está limpando. Já cansado de esperar pelas autoridades, a própria população é quem está limpando o bairro São Raimundo. É um protesto, é um mutirão simbólico, é claro que para tirar o lixo do bairro, só máquina pesada. É tanto lixo que só máquina pesada poderia realizar este trabalho. Mas a boa vontade da população, a boa vontade dos moradores do bairro, aqui do bairro São Raimundo, faz com que eles tomem providência no sentido de diminuir aqui o lixo do nosso bairro São Raimundo. Paraguai, é o Hermesley, é o LN, é o Estevam Martins, é as pessoas do bairro preocupadas com a situação. Vem para cá participar deste mutirão. Tem um caminhão ali embaixo também juntando no outro canto. É o Cabezas. É o Cabezas também, o Cabezas. É o Eliseu. É o Eliseu. É o Eliseu. Serginho. Esse carro, dois carros, chegando ali um caminhão, vai chegado um caminhão. Estamos aguardando também uma caçamba para fazer este trabalho aqui no bairro São Raimundo. Chegando mais um caminhão para juntar neste mutirão. Olha, LN, faz tempo que eles não limpam aqui o nosso bairro, meu irmão. Está com muito mais de mês que o carro não entra, rapaz. E aí, você está vendo isso aqui, né? Já que a chegada do inverno agora, acarreta o quê? Doença, proliferação de rato, mosquito, barato. Nós estamos preocupados com isso aí e resolvimos fazer este manifesto. É um manifesto que preocupa a todo o povo de Amontada, porque o lixo toma conta de todo o município de Amontada, de toda a sede do município de Amontada. Em toda a parte, em todos os bairros, o lixo prolifera aqui no município da gente. E a população que pensaram de esperar pelas autoridades, como você pode constatar, tomou a iniciativa de fazer este mutirão aqui no bairro São Raimundo. Precisamente no conjunto do bairro São Raimundo. Mas este mutirão prossegue no bairro todo. Vai prosseguir no bairro todo. Tchau, 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 tchau.